Mude, tente mudar, cabeça pra cima Eita, chegou o meu momento delícia do dia É o momento de estar com você, podendo entrar na sua casa e conversar sobre temas relevantes pro nosso dia a dia Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua participação conosco Mandando sugestões de temas, mandando opiniões E especialmente dizendo o quanto você tem sido abençoado com o que a gente faz aqui na Boas Novas E particularmente aqui no Cabeça Pra Cima Pra gente é uma honra poder apresentar Jesus pra você Levar o amor dele até você, falando dos mais diferentes temas Porque é nisso que a gente acredita O amor de Jesus, ele está presente não apenas quando a gente fala de coisas mais explícitas na Bíblia Mas ele está presente em todos os momentos da nossa vida Nos mais diferentes temas, nas mais diferentes situações Aliás, as Boas Novas de Cristo, elas são pro dia a dia, né gente? São pra nossa vida Muitíssimo obrigada de verdade pelo seu retorno, pela sua interação conosco E é isso aí, ó, vai curtindo a nossa página do Facebook Compartilha, convida outras pessoas pra também curtirem a nossa página Porque assim a gente vai ampliando o número de pessoas que participam conosco Obrigada querido semeador de Boas Novas Porque você também tem nos honrado com a sua semeadura Você tem percebido a importância de semear no reino de Deus E tem escolhido a Boas Novas como um campo fértil A nossa oração é que o Senhor permita que sejamos sempre um campo fértil de verdade Capaz de honrar a sua palavra Capaz de merecer a sua semeadura Levando as Boas Novas de Cristo Levando o seu amor a todas as pessoas Por todo mundo, como ele mesmo nos ordenou Obrigada pela confiança e participação No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema da maior relevância Porque na verdade muito se tem falado Sobre essa questão do empoderamento feminino, não é mesmo? Mas o que é de verdade esse tal de empoderamento? É bom perceber que nos últimos anos Programas mais voltados para as mulheres No sentido da educação, cultura, saúde E outras questões sociais Eles têm crescido de uma forma significativa Mas é bom frisar que ainda temos um campo enorme Enorme para ser percorrido Há necessidade de novas e urgentes políticas públicas E vale um destaque aqui É que as conquistas alcançadas até hoje Elas foram alcançadas por conta de mobilizações sociais Isso dá alguma dica para a gente? Com certeza sim No programa de hoje nós queremos refletir sobre políticas públicas para mulheres Começamos com o nosso informativo As reivindicações e lutas das mulheres por direitos civis, políticos e sociais Ocorrem há muitos anos no Brasil e no mundo Apesar de vários avanços As ações do movimento feminista São decisivas para a conquista de melhores condições e igualdade de gênero Mas o caminho ainda é longo Uma em cada três mulheres Sofreu algum tipo de violência no último ano Só de agressões físicas o número é alarmante 503 mulheres brasileiras são vítimas a cada hora Esses números mostram o persistente problema da violência contra as mulheres no Brasil É isso aí Hoje a gente vai falar sobre políticas públicas para as mulheres E é importante destacar que quando a gente fala em políticas públicas Nós não estamos falando só em relação à violência não Nós estamos falando de uma forma muito mais ampla Claro que a violência precisa ainda de muita atenção Mas as políticas públicas elas precisam gerar igualdade Direitos iguais Percepção clara de que não há uma diferença em termos de direitos entre homens e mulheres As nossas diferenças são outras São relativas a sexo, construção biológica, etc Mas com relação a direitos elas não podem existir E é também disso que a gente quer falar hoje Aqui sobre o título de políticas públicas para mulheres Gente, tem um time super especial para conversar com a gente Tenho a honra de receber aqui no estúdio a Marta Almeida Pinto Ela que é advogada e especialista em direito de família Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigada pelo convite, foi um prazer Falar sobre direito de família é fundamental Num tempo em que as famílias tomam características tão diferenciadas, não é mesmo? Com certeza, famílias recompostas Hoje nós vivemos com uma evolução do direito de família O direito de família hoje está muito abrangente É um direito que muda muito no dia a dia Então a mulher está sempre muito presente nessa seara Verdade, e porque isso, quando a gente fala de direito de família A gente está falando do pai, da mãe, dos filhos, dessas relações todas E num tempo de tantas mudanças De tantas mudanças E vamos aprofundar aqui as nossas reflexões E tenho o prazer de apresentar para vocês também a querida Jurema Batista Professora especialista em políticas públicas Estava com saudade de ti, mulher Eu também, falei, gente O que é que é isso? Nós estamos aqui, né? Um tema maravilhoso, né? Um tema que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo Esse momento que as mulheres cresceram, se empoderaram Mas por outro lado, tem mulheres sofrendo violência doméstica Violência no parto, né? Então nós temos que pensar qual a política pública para essa nova mulher Que é uma nova mulher A mulher desse século não é a mulher do século passado Muitas coisas evoluíram E isso traz para o Estado uma responsabilidade muito maior Você, Jurema, que trabalha muito com essa questão de políticas públicas Você percebe que nessa trajetória de evolução A cabeça, a forma de pensar da mulher sobre si mesma Também tem evoluído na mesma velocidade, né? Aí das transformações sociais? Sim, percebo, né? Em reuniões de mulheres A gente faz muitas reuniões com mulheres em comunidade Em grupos específicos E as mulheres hoje, realmente Eu tenho 60 anos, bem vivido E milito, né? Nessa área desde 20 E que diferença! Quando a gente começou As próprias mulheres se condenavam A ir para a reunião A apanhou porque fez alguma coisa errada A apanhou porque estava com a roupa errada No lugar errado E hoje as mulheres estão, né? E a gente vê, inclusive, nas mídias sociais O posicionamento das mulheres Como elas falam, né? Como elas veem o seu corpo Como elas se veem no espaço público E como elas exigem desse Estado Que venha a somar e resolver com políticas públicas as suas situações Porque, às vezes, a gente fica nessa questão De que o que vem primeiro O ovo ou a galinha? O que vem primeiro? A política pública estabelecida Para que se possa usufruir desses direitos Ou vem primeiro esse posicionamento Essa mobilização social E aí o Estado vem e regulamenta O que vem primeiro, doutora? O ovo ou a galinha? Na minha opinião, são as políticas públicas Porque quando a gente tem uma política pública Que chancela, empodera essa mulher A gente consegue fazer com que ela tome o lugar dela na sociedade Efetivamente, né? Porque hoje a gente tem um índice de que a mulher Ela tem uma formação melhor do que o homem Mas quando ela é colocada no mercado de trabalho Ela ganha menos Então ela precisa ter um arcabouço do Estado Ela precisa ter um apoio, né? Para que ela consiga se estabelecer melhor no mercado de trabalho Ela tem um, como eu vou dizer Ela tem uma estrutura melhor, né? Mas ela não consegue se colocar no mercado de trabalho E impede igualdade Então eu acho que a política pública Ela ajuda bastante Como a questão de uma creche para essa mulher Que tem que sair de casa Que tem jornada dupla Porque ela não trabalha só fora Ela trabalha em casa também Ela fica com o filho Ela tem que estar tranquila para poder trabalhar Então eu acho que a política pública Chancela esse empoderamento Chancela, né? Que na verdade Começa assim Até com o movimento, né? E a gente está falando aqui hoje Da questão da mulher Que só teve direito ao voto Na década de 30 Jurema, eu estava pensando nesse lance, né? Se a gente imaginar Como tem pouco tempo Exatamente Que a mulher teve direito ao voto E nos primeiros momentos Ela só teria direito ao voto Se o marido autorizasse E depois foi ampliando Só nos 40 Que realmente a mulher tem o sufragio, né? E tem o direito ao voto Não, num país Que a gente há pouco tempo Teve direito ao voto É de se considerar Como é difícil Que tenha Que tenhamos Políticas públicas A nosso favor Então realmente A política pública Ela começa a nascer Da necessidade da mulher Como a doutora falou aqui A mulher que ela estudou E hoje, graças a Deus Um índice imenso de mulheres Inclusive das universidades A mulher estudou A mulher fez o segundo grau E ela quer ir trabalhar E vai deixar o filho com quem? Sempre tem aquela história, né? Deixa com a irmã Deixa com a prima Como com alguém Mas a criança que fica em casa Ela não tem esse relacionamento Pedagógico Que a criança já precisa Então começa a haver Um movimento pro creche E isso eu participei lá Há 30, 20 anos atrás Eu estava nesse movimento Em defesa de creches públicas Hoje é uma realidade Mas que ainda não atende A todas as mulheres Tem que haver investimento público Financeiro, pesado Para que todas as mulheres Que quiserem dizer Hoje eu vou colocar meu currículo E eu quero emprego E onde vai ficar meu filho Ainda não é assim E é uma coisa Que libera a mulher Para o mercado de trabalho Que mexe com a sua autoestima É a necessidade De ter um lugar seguro Para que seu filho fique, né? Verdade Verdade, né? Muitas vezes Quando a gente vai Fazer referência Muitas vezes A grande maioria das vezes A gente vai fazer referência Às mulheres A gente vai falar Na questão das políticas públicas De modo geral Não há como não fazer referência Ao movimento feminista Né? Hoje A gente ainda pode ter A referência do movimento feminista Como foi naquele momento No formato em que ele surgiu Ou hoje Esse feminista Esse feminismo Ele tem uma nova cara Ele tem uma nova conotação De uma mulher Que entende melhor O seu papel E a sua posição Talvez menos disputada De ser De estar no lugar do homem Mas no seu próprio lugar Com os mesmos direitos Como é que vocês veem? Eu vejo que a mulher Hoje Ela está reconhecendo O papel dela na sociedade Ela não quer uma igualdade Né? Ela na realidade Ela está buscando Essa igualdade No sentido Do meu espaço A individualidade Dentro da igualdade Porque não tem jeito A mulher tem as suas características Né? Ela é mãe Ela é Ela sempre cuidou do lar Isso A gente tem Isso no nosso DNA Não vai ter jeito Mas eu acredito Que a mulher Hoje Ela quer ter O espaço No mercado de trabalho E ter a colaboração do homem Né? De ser ajudada Então quando você tem ali As políticas públicas Para fomentar A posição da mulher É nesse sentido Sim A mulher hoje Ela não quer uma igualdade Efetiva Né? Mas ela quer uma igualdade formal Na medida que ela se desiguala Do homem Porque isso existe Na verdade O que a gente hoje exige É a chamada igualdade De oportunidades Né? Eu quero que o homem Continue abrindo a porta Do carro para mim Concordo plenamente Eu quero Eu não abro mão Da gentileza do homem Eu não quero Eu não quero me tornar um homem Né? E eu tenho o direito De que as coisas Sejam divididas Na sociedade Inclusive o poder Inclusive o mercado de trabalho Que paga muito menos As mulheres Né? Como se a mulher Valesse menos Se ela está Na idade reprodutiva Ainda é um problema De contratação Já vi uma situação Recente Que uma pessoa Fez uma seleção Ainda hoje Falei Meu Deus Há 30 anos atrás A gente estava falando isso E a pessoa optou Para contratar um homem Porque disse que ele não ia engravidar Né? Você não acredita Que em 2017 Isso não acontece Mas acontece Nos RHs Se uma mulher Tira na idade produtiva Porque se ela entrar De licença Né? O patrão Vai ficar Sem aquela mão de obra Então é como se O direito ao parto Deixasse de ser direito Né? Você não Não deve fazer isso Então é isso A nossa briga É por direitos E oportunidades iguais Iguais nesse sentido Salário igual Né? Poder concorrer Numa vaga de emprego Igual Ter Uma visão Aí se diferenciada Dos nossos corpos Porque por exemplo Eu estava vendo um programa No outro dia Sobre a endometriose Que coisa complicada Uma mulher Que tem útero Então a mulher Tem esse problema Tem outros problemas A questão Inclusive Com a maioria Das mulheres negras Tem a questão Da miomatose Né? Só a mulher tem Então tem que ter Uma política E hoje já tem Hoje tem a política Nacional Para a população negra E aí vai Partilhando Essa questão da mulher Para a mulher indígena também Isso é política pública Tá? Os hospitais Públicos Hoje já tem Essa visão De como tratar Né? De situações específicas Isso é política pública E é uma luta Uma conquista Nossa Enquanto pessoas Que lutam Em defesa da mulher É Você está falando Nessa questão Né? Da mulher Reprodutiva E tal E as dificuldades Que ela Barreiras Que ela enfrenta Com relação a isso Por exemplo Uma grande discussão Que ela ainda não ganhou Corpo aqui na nossa sociedade Tem sido falado Mas não ganha o corpo Ainda É a história da licença Paternidade Né? E muitas vezes Não ganha corpo Por um olhar Que se diz assim Ah, mas o homem vai fazer o que? Na licença paternidade Né? Ele vai ficar em casa Não tem o que fazer Então não precisa ter licença paternidade E eu estava lendo a matéria Sobre um país Eu não tenho certeza Se foi na Dinamarca Não lembro qual foi o país Não importa O que importa é o conceito Onde eles estão ampliando A licença paternidade É É É Para quase Acho que quase dois anos Inclusive É Com o olhar Da importância Da presença Também do pai Nesse dia a dia Da criança No sentido da sua É É É Desenvolvimento emocional No sentido da introdução Né? Na escola Na creche E etc E quanto que isso trouxe de É Benefício Benefício financeiro Para a sociedade como um todo Né? Então a gente tem que mudar o olhar Tem que entender É Pensar Tudo bem Vamos pensar em grana Vamos pensar em custos Né? E entender Que as políticas públicas Elas vão reverberar Mesmo nesse sentido Eu já preciso ir para o meu Primeiro intervalo Vou dar essa paradinha E volto Quero saber Há quanto tempo Quando começaram As políticas públicas Para mulheres Começaram a 30 Lá nos anos 30 Com direito ao voto São anteriores a isso Quando que elas Tomaram corpo E quais são as políticas públicas Hoje já estabelecidas Para nós Mulheres Vamos lá Isso aí Falando sobre políticas públicas Para mulheres Né? Um assunto importante da gente Falar Hoje quando a gente Pensa na política Por exemplo Tem um apelo super grande Né? Para mais mulheres Na política Mais mulheres Participando Qual seria a diferença Que as mulheres fariam Participando mais Da política Será que elas Trariam um diferencial Mesmo No sentido De um olhar Mais amplo Para a população Ou acabariam Entrando no mesmo esquema Que a gente tem Aí Qual a diferença Possível Não possível Mas esperada Com a participação Das mulheres Na política Eu quero ouvir A opinião Da minha advogada Eu acho Que a questão Do cuidado A mulher Ela tem um cuidado Diferencial Do homem O olhar Do cuidado Próximo O olhar De entender O que aquela população Está pedindo E de ser mais amorosa Então eu acho Que nesse sentido O que é o esperado Da mulher na política Seria isso Seria a gente ter Um olhar Mais humano Para a população E atender A necessidade De um determinado grupo Dos atores Da sociedade Para que a gente Possa Conseguir Acabar com essa igualdade Essa desigualdade E perpetrar Uma igualdade Eu acho Que seria fundamental Acho Celeste Que esse olhar Na mulher Eu sou até Suspeita Para falar disso Porque realmente Nós mulheres Nós temos um olhar Mais ampliado Da sociedade Como um todo Por quê? Ainda hoje É a mulher Que leva a criança No posto médico Que leva a criança Na escola Que faz Comentei com a doutora Agora há pouco Que vai nas reuniões De pais Antes era reunião De mães Já até mudou Agora é reunião De pais Mas quem acaba indo São as mães Que leva o filho Para a vacina Que depois leva A mãe E o pai idoso Para os hospitais Para fazer tratamento Então a mulher Ela tem esse olhar Macro da sociedade De como inclusive Como a coisa pública Não vai bem Por isso Que essa mulher Quando ela ocupa O cargo De legisladora Ela tem Ela leva junto Porque cada um Leva o que tem Se na nossa sociedade As mulheres Foram preparadas Para lidar Com o privado E o homem Com o público Então ele sabe muito Do público Mas do privado Nós sabemos Do que significa O privado E é no privado Que a situação Se mostra diferente A dificuldade Você tem que levar Alguém cadeirante Para o hospital E não estar na rua Com acessibilidade De ter que andar Com o carrinho de bebê E a rua Está toda furada Então assim A mulher Ela tem uma visão Muito ampla Eu acho engraçado O pessoal fala A mulher Ela está com o bebê No colo Ela está fritando um ovo Ela se vira nos 30 Não deveria ser assim E é disso que a gente Está falando aqui A gente está falando De compartilhamento De responsabilidade Júlia, eu vou discordar De você Num pedaço Eu acho que a gente Tem que continuar Sendo múltipla Quanto mais múltipla Melhor São duas coisas Distintas Vou explicar Porque Pois é Tem um pedaço Que eu acho Que a gente tem Que continuar Sim Mais ainda Eu adoro ser múltipla Agora É que a gente Tem que dividir As tarefas Aí sim Aí eu vou discordar Daí assim Como a gente Acaba abraçando tudo Aí a gente Deixa o outro lá E a gente vai assim Ai meu marido É tão bom Ele me ajuda Ele tem que ajudar É compartilhar É disso que eu estou falando Perfeito A gente vai ser sempre múltipla Não é dinheiro Está no nosso DNA Isso aí Mulher múltipla mesmo Mas a gente tem que Reivindicar Que esse Nessa nossa multiplicidade Não deixa o outro Vendo televisão Passando lá Acabar com esse O canal Enquanto a mulher Está lá na cozinha Na sua segunda jornada Acabar com essa ideia De que ele está fazendo Um favor Um favor Ajudando Ele está te ajudando Não É tão papel quanto Sim É tão papel quanto A partir de quando Que surgiram as políticas públicas Para mulheres Eu entendo que foi No movimento ali Antes da era de Atulio Vargas Que começou No governo de Atulio Vargas Isso aumentou bastante Principalmente com o direito ao voto Isso acho que Ratificou bastante E desde então Eu acho que vem Num crescente Claro que com os movimentos Sociais feministas Em 1970 Que foi o grande boom Do movimento social Feminista E foi muito importante Para a gente Eu acho que o nosso Empoderamento começou Desde lá da era Vargas Que foi uma era muito importante Claro que antes Já tinha um movimento Muito tímido Mas com a questão Não foi muito Divulgado Porque a gente tinha Os movimentos sociais Eles eram muito Lentos Ainda Muitos tímidos Vamos dizer assim E eu acho que em 1930 A gente conseguiu Uma Uma garantia Um direito efetivo Que defragou tudo isso E depois Celeste Com a abertura A chamada abertura política Da época de De 80 As mulheres Foram muito importantes Nesse movimento Pela abertura política E a partir daí As mulheres começaram A fazer suas reivindicações Específicas mesmo A gente lutava Pela volta Do irmão do Enfio Mas sem esquecer Que a gente também Tinha nossas especificidades Que as mulheres Ainda hoje O índice de mulheres Que morrem de parto É absurdo Porque tem hoje Toda uma tendência Na área de saúde Da mulher Não ser ouvida Decidem por ela Se ela vai ser Cesareana Ou se ela vai ser Parto normal Entendeu? Então assim Essas questões Estão na pauta Estão na ordem do dia Das mulheres Ao reivindicar Que na área de saúde Na área de educação De moradia De espaço público Porque muitas coisas Que acontecem com a mulher Por exemplo A mulher mora num lugar Que é totalmente escuro Então a questão urbana Se não houver lâmpada Nos lugares A mulher está mais sujeita A ser estuprada Porque a gente está Em uma situação Que dentro do ônibus Publicamente As mulheres estão sofrendo Essa agressão sexual Então imagina Se ela mora num lugar Que ela tem que andar Um trecho imenso Que não tenha luz Então parece que não Mas ter luz Uma política pública Que dá segurança Para a mulher Quais são as principais Quais são as políticas Públicas existentes hoje A mulher Ela tem conhecimento Daquilo que a protege Em termos de política pública Ou quais são as que hoje estão A gente fala muito Da lei Maria da Penha Que com certeza É um instrumento Extraordinário De busca De dar voz A essa mulher Mas quais são As outras políticas existentes Ela é Por exemplo Aqui No Brasil inteiro Falar especificamente Aqui da Prefeitura Do Rio de Janeiro Nós temos casas Abrigo Para mulheres vítimas De violência Nós Tem o número 180 Que as mulheres Ligam E a partir dali Elas são direcionadas Para algum lugar De abrigo Quando ela está Sofrendo violência Que a vida dela Está em risco E também Mesmo antes De ter se chamado Vínculo rompido Nas comunidades Nos bairros Nós temos os Crás E os CREAS São centros de referência Onde a maioria Que procura É mulher Porque não tem certidão De nascimento Do filho Porque o marido Foi embora E não tirou Porque o marido Brigou E deixou a mulher Sem comida Então o centro De referência Ele faz Esse encaminhamento Que vai desde A questão jurídica Que passa Pelo CREAS Que é o centro De referência Também de assistência Social Que cuida Então você aí E isso é no Brasil inteiro Isso tem a ver Com a política De assistência social Que temos Mais ou menos Dez anos A questão Suas Sistema único De assistência social Dentro desse sistema único Foram criados Por áreas Geográficas Um espaço Onde a população Vá buscar Um help Então Qualquer mulher Que esteja sofrendo Desde violência Doméstica Do filho Porque a violência Ela aparece De várias formas Do filho Do neto Da filha Coisas assim Que a gente Nem acredita Acontece Então Essa é uma política Pública Eficiente Que tem Que é o CREAS E o CRAIS Da sua área Procure Isso é no Brasil todo É uma política nacional Que surgiu com o SUS Assim como temos SUS O sistema único Da saúde Nós temos SUAS Que é o sistema único Da assistência social Que é o primeiro espaço Onde a pessoa Vai buscar abrigo E também temos O conselho tutelar Olha lá, Juliana Aqui tem o conselho tutelar A ver com a mulher Tem tudo a ver Porque às vezes A filha recebeu o abuso E a mãe não sabe o que fazer Né? O filho recebeu o abuso Então ele procura O conselho tutelar Também é uma política pública Eficiente De dar suporte De dar suporte A essa mulher Em situação de vulnerabilidade Da mulher Dentro do conceito Que a gente fala Do direito de família Quais são Por exemplo Assim Na sua visão As maiores necessidades De políticas públicas Ainda não estabelecidas Mas que se tornam urgentes E que precisariam Estar sendo focadas Eu acho que é o apoio A mulher No sentido psicológico Mesmo Porque aquela mulher Que está se separando Que ela está passando Ela está perdendo O esteio Porque a gente ainda Tem muito isso Na sociedade Infelizmente A mulher que é submissa Financeiramente Que ela não tem Uma renda E ela dependeu Do homem A vida toda E aí quando ela se separa Ela não tem Uma estrutura psicológica A sociedade De uma certa Ela se sente culpada Ainda Porque ela teve Que se separar Ela não aguentou Aquela situação vexatória Porque geralmente Quando chega nesse ponto Ela sofreu Com ação psicológica Agressão física E ela não tem Uma estrutura emocional Ela não tem Um apoio emocional Para ratificar A atitude dela Ajudar ela A seguir em frente Hoje em dia Nós temos No judiciário Alguns encaminhamentos Psicológicos Mas ela precisa De ingressar com ação A gente não tem Para onde direcionar Ela quando essa mulher Não tem um apoio Ou condições financeiras De ter um apoio psicológico Antes mesmo do processo Então isso é muito importante Quando a gente está falando De apoio psicológico Quer dizer Você tem uma necessidade Você precisa de um suporte Aqui e agora Se você ainda tem que entrar Se você ainda tem que entrar Com o processo E blá 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 Aí Inês é morta Exatamente Mas realmente Se ela procurar o CRAS E o CRAS vai fazer Esse encaminhamento Que tem contato Com as universidades Do próprio CRAS Tem psicólogos Eu entendo que é pouco divulgado Exatamente É importante a sua fala Porque as mulheres Chegam até a gente Sem saber o que fazer Até o número 180 É muito pouco divulgado A gente tem a política pública Mas a gente não tem A disseminação disso Na sociedade Eu acho que tem duas coisas Doutora Uma falta de disseminação E na verdade Ainda Essas instituições São poucos Poucos pontos De atendimento Eu tenho ouvido Muitas vezes Essa questão De De quem atende Dizendo Somos poucos Para atender Sim, é verdade E das mulheres Que buscam ajuda Elas dizendo Muitas vezes Que estão numa fila Para um atendimento Então A ampliação Também Desse tipo De atendimento Desse tipo De trabalho Ele se faz necessário De uma forma Bastante firme Eu já preciso ir Para o nosso intervalo Vou para o intervalo E volto Eu queria Eu queria ouvir De vocês Uma coisa conceitual A gente fala muito Nessa história Do empoderamento Feminino O que que é Esse empoderamento Porque Já falamos Sobre isso As políticas públicas Elas são necessárias O que vem primeiro O ovo Ou a galinha Mas muitas vezes Se a política pública Está aí Mas a gente não se apossa Não usa Elas acabam Não vingando E não prosperando Né Se a política pública Não existe ainda E a gente não fizer Um movimento Para que ele exista De repente A política nunca vai chegar Com esse reforço Necessário Que valida Que assina O direito Efetivamente Existente E a gente fala O tempo todo De empoderamento Feminino Que negócio é esse Mas vamos para o intervalo A gente volta já Falando sobre políticas públicas Para as mulheres As mulheres Que tem avançado Com certeza Nas suas conquistas Sociais Muitos programas Nas áreas De educação Saúde Na área de cultura Também Já vem acontecendo Muitos deles Provocados por mobilizações sociais Mas a gente sabe Que a estrada é longa Tem muita coisa Ainda pela frente Que dependem sim De políticas públicas Mas também dependem De provocações Dependem de provocações Acho que uma das provocações Que tem se feito É essa questão Do empoderamento feminino A gente fala Empoderamento O que é isso? Para mim Empoderamento É a gente Saber o nosso lugar É perquerir Os nossos direitos Exigir efetivamente A lei Maria da Penha A gente está fazendo 11 anos De lei Maria da Penha Ela veio legitimar Muito esse empoderamento Porque é dar Arcabouço para a mulher Que ela pode Ir a uma delegacia Que ela não vai ser Deixar de ser ouvida Ou minimizar O problema dela Ela vai ter uma outra mulher Que vai entender Efetivamente O que ela está falando Então o empoderamento É isso É você se Tomar do seu direito E poder ir lá Tomar posse E poder Legitimar Isso é empoderar Se a gente não Se a gente Pedir ajuda Mas não Exercer o nosso direito Realmente O empoderamento Fica esvaziado É É isso Empoderamento Exatamente É você saber Quem você é E os direitos Que você tem Se você não sabe Quem você é Nem os seus direitos Como é que você vai acessar Uma coisa Que você não sabe Que existe Mas ele Também dá uma coisa Mais ampla Ele tem a ver com Até com a nossa Estrutura física Tipo assim Hoje As mulheres Ninguém vai Minha neta Falou assim Não sou obrigada Jovem, juventude Não sou obrigada Tipo assim Você não é obrigada A ser gorda Você não é obrigada A ser magra Isso é empoderamento Que nós vivemos Uma sociedade Que diz que a mulher Tem que ser Peso tal Altura tal Pele tal Cabelo assim Sabe E o empoderamento Inclusive Assumir para si mesmo Que eu sou Bela e negra Entendeu? Então passa pela autoestima O empoderamento É uma coisa que necessariamente Passa pela autoestima Porque você é uma pessoa Se acha inferior Se acha feia Sabe Porque a sociedade faz isso Os meios de comunicação A gente já discutiu aqui Várias vezes Ele impõe Um padrão de ser mulher Inclusive Essa mulher perfeita Que tem a família De comercial de margarina Então quando a mulher Deixa de ter essa família De comercial de margarina E que ela começa A tomar soco no olho Ela fica Com baixa autoestima Inclusive tem medo De procurar ajuda Porque de ser rotulada Como uma pessoa Que não deu certo Né? Então O modo de ser E estar Na sociedade Ele vai revelar Se você tem Ou não tem empoderamento Né? E isso que eu digo Né? Ela vai do físico Para o psicológico Né? Eu me olho E me aceito Eu me olho Antes de vir pra cá Eu me olhei E é Juju Tá bonita Colorida Se a gente não se achar bonita Quem é que vai achar? Para de ficar usando roupa escura Você fica mais bonita Assim Eu tô seguindo mais O que as meninas falam Né? E aí assim É isso Eu me olhei E falei As meninas tem razão Essa blusa tá bonita Então é coisa simples A blusa não é cara Entendeu? Mas eu olho O valor não tá na blusa O valor está No que eu penso de mim mesma No valor que você Agrega a essa blusa Exatamente No valor que você Não é a blusa que é importante É isso aí É isso aí É o valor que você agrega Isso é empoderamento Perfeito Tem muito menos a ver Com poder Isso Né? E muito mais a ver Com tomar posse Mesmo Daquilo que você é Dos seus direitos Fazer valer E a gente percebe De fato Que isso tem crescido De forma significativa Né? A gente vê Muitas mulheres aí Que estão indo Denunciando Reclamando Exigindo Exigindo o seu lugar Exigindo as igualdades De direitos As igualdades salariais As igualdades De reconhecimento A igualdade De poder falar De poder dizer A igualdade Das jornadas de trabalho E tudo isso Efetivamente Significa e passa Por esse empoderamento Da mulher Eu tenho feito Uma oração especial Que nessa trajetória De empoderamento A mulher também Comece A prestar atenção E como ela está Educando Seus filhos As suas crianças Para mudar Essa realidade Para mudar Esse olhar Do machismo Né? É Para estabelecer Já o empoderamento Das mulheres Né? Nos seus devidos lugares Dos meninos Nos seus devidos lugares Né? Porque muitas vezes A gente fala isso aqui Quinhentas vezes Mas tem que falar Mil quinhentas Né? Quinhentas vezes Quinhentas Né? Que nós mulheres Também somos responsáveis Muito mais diretamente Por essa transformação No sentido da educação Que nós colocamos Para os nossos filhos Para os nossos companheiros Para os nossos maridos Assim como a gente gosta De É É Como eles gostam Do café na cama E é um prazer servir A gente gosta Do presente Do puxar a cadeira Do elogio E essas coisas Fazem parte De um relacionamento É Absolutamente saudável Né? Mas apesar de tudo isso Que a gente fala A gente vê Que o número de mulheres Que sofrem agressão Ainda é Extremamente alto Apesar de uma lei Maria da Penha Apesar de todos Esses recursos Por quê? Por quê, doutora? É Falta educação Eu acho Que a base disso É educação Enquanto a gente Não tiver educação Informação Passar para a sociedade Para o homem Que desde 2015 A gente tem lá Uma lei Que qualificou O homicídio Né? O feminicídio É Isso é muito importante Parece que Associado A falta de esclarecimento De educação Mas a falta Do poder público De estar massificando Isso Para o homem De não banalizar Né? Nós tivemos Há pouco Uma decisão De um juiz Que A pessoa Né? Cometeu um ato Libidinoso No ônibus E não foi nada Como não foi nada Então isso serve Como exemplo Para uma sociedade Né? Para os homens Dessa sociedade Que são De alguma maneira Foram educados De uma forma errada Os valores As crenças Estão erradas Então isso A gente tem que prestar Muita atenção Mas aí Exatamente Quando a gente Fala de política Pública A gente teve O olhar do juiz Que minimizou Não achou Nenhum tipo De agressão Mas a gente Também não tinha Nenhuma lei Que considerasse Aquilo Um crime Efetivo Para Que ele pudesse Ser preso Ser enquadrado Ou tinha? Tinha Eu discordo Eu discordo Que ali ele poderia Ser enquadrado Numa Numa Várias junções Ali que podem ser feitas Combinações Não vou entrar aqui No mérito Mas que ele pudesse Ser sim Penalizado Né? Hoje nós temos Até Uma questão De Social O juiz poderia Ter sido mais severo Talvez não O que a mulher esperasse Né? Mas não Soltar ele No dia seguinte E falar Olha Não foi nada Peça desculpa Porque aquilo dali Na meu modo de ver Foi um Atentado A dignidade Feminina Né? De falar Olha Pode fazer isso Não tem problema Mas podia ter uma lei Com maior clareza Dizendo Se fez isso Tem que ser preso Poderia Especificamente Mas a gente tem Porque são leis Assim que mudam A sociedade Né? Que mudam Com certeza Alguma deputada Já deve ter dado Entrada lá Né? Para a lei específica Igual a Maria da Penha Porque antes da Maria da Penha Também Eles podiam ser presos Né? Mas aí a lei específica Ela 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 fortalece muito Né? Fortalece muito A ação Inclusive judicial Ele vai ser Enquadrado na lei e tal E não ser deixado Daquela forma Que no dia seguinte Todo mundo estava escandalizado Que ele estava na rua E fez de novo A lei específica Ela é um veículo Das políticas públicas E aí ela fomenta isso Né? Mas a gente tem A gente tem uma legislação Já bem rígida O grande problema É que ela não é aplicada Exatamente E aí a gente tem mais leis E mais leis O que precisa ser aplicada Devidamente Eu Quando as cotas surgiram Né? A política de cotas Para isso Para aquilo Para papai Eu no primeiro momento Era muito contra A política de cotas Né? Achava que era uma política Protecionista Blá, blá, blá E comecei a estudar Um pouquinho o assunto E também Rever o meu olhar E revi o meu olhar Porque A partir de um entendimento De que na verdade Muitas vezes A gente precisa De mecanismos de transição Né? Mecanismos de transição Eu acho que cota Como uma política eterna Né? Sem que a gente cuide Na outra ponta Do acesso mesmo Por exemplo Do acesso Dos negros A universidade De todas as pessoas De negros Brancos Todo mundo Né? Do direito A educação De verdade Se a gente não cuidar disso A gente vai ficar precisando De políticas De cotas Para ali Para aqui E para acolá Então eu acredito Por exemplo Quando a gente está falando Aqui nessa De políticas públicas Para as mulheres Que a gente precisa Às vezes Talvez criar novas leis Sim Para poder vencer Momentos de transição Como essa questão Da violência Contra a mulher A lei da Maria Maria da Penha Está aí Mas Algumas outras Precisam Por exemplo Com relação A classes sociais Onde é que vocês Percebem Espaço De novas políticas Públicas Eu acho que a gente precisa De políticas públicas Para qualquer classe A gente tem A Jurema acabou De especificar aqui As creias E tal Mas como não é Divulgado A gente precisaria De políticas públicas Mais aparentes Para que conseguisse Atingir todas as classes Porque a mulher Tanto a mulher Tanto a mulher De classe média Classe alta Ou a mulher Ela precisa disso As questões São as mesmas Não muda A violência Contra a mulher As questões Da mulher Ela atinge Todas as classes Então os projetos As políticas públicas Elas podem ser As mesmas Desde o momento Que atinjam Todas as classes Porque eu acho Que fica muito Carrotulado Para a classe média E a classe A Que isso é Para uma classe Mais baixa Mais inferior E não é E a gente pensa Que a violência Acontece só Nas classes mais baixas Eu já falei Aqui uma vez Que é mais fácil Resolver Um problema De violência doméstica Dentro do barraco Do que numa cobertura Porque o barraco É o barraco Como diz o pessoal A panela sai A xinga Palavrão A mulher grita E toda a vizinhança Acaba percebendo Que houve um abuso Naquele lugar Já numa cobertura Eu vivi isso De uma pessoa Que foi me procurar Era presidente Da Comissão de Direitos Humanos E ela Qual era o medo dela Que se ela rompesse Com o marido O filho perdesse o direito A piscina Do condomínio Quer dizer Do ponto de vista Econômico Uma separação Um rompimento De uma família Classe A ou B É muito mais difícil Porque tem coisas Tem coisas Tem que dividir coisas Tem que dividir Onde bem E já numa família pobre Isso não acontece Mas essa mulher pobre Quando o marido Vai embora Ela precisa de ter Sim O amparo do estado Aí temos o Bolsa Família Aqui no município do Rio Cartão Família Carioca Que é para ela poder Cuidar do seu filho E onde eu entendo Que realmente Realmente também A gente tem que ter Políticas públicas Voltada especificamente Para mulheres É na área de qualificação Porque Muitas dessas mulheres Elas tem baixo nível escolar De escolaridade Tipo assim Mulheres de comunidade E elas saem de relacionamentos Às vezes Sem saber o que fazer Então ela precisa Ter mais espaço De qualificação O empreendedorismo É uma coisa Que tem crescido muito Então a mulher De repente Ela faz um bolo Mas ela faz aquilo ali Virar um negócio Para ela Sabe Ela faz unha Então ela faz aquilo ali Virar um negócio Mas tem que ter capacitação E isso tem que ser do estado Porque a mulher Não pode pagar Jurema E assim A importância disso Muitas vezes A gente não dá A devida importância Mas muitas mulheres Elas acabam ainda Sendo oprimidas Ou ficando Ou vivendo uma vida De segundo plano Porque elas não conseguem Se auto sustentar Sustentar sua família E aí se submetem Se submetem Pela casa Pela comida Pela roupa lavada Se submetem E se ela puder Estar no comando Da sua casa Da sua comida Da sua roupa lavada Ela vai ver No parceiro Um companheiro Um ajudador E aí Tocar sua vida Com muito mais felicidade Direitos iguais Daí a importância Mesmo das políticas públicas De suporte à mulher Vamos para o intervalo Voltamos já já Isso aqui Com duas mulheres Que tem aí Sua posição consolidada Falando sobre Políticas públicas Essa questão Essa questão da independência Financeira Ou pelo menos Do suporte financeiro Realmente tem uma importância Fundamental Para o bem estar Para a segurança Vocês estavam falando Aqui no intervalo Essa questão Muitas vezes a mulher Ela vive a sua vida Por conta da realização Do marido E de repente Essa relação Ela se rompe E aí Essa mulher Ela não tem Não sabe o que fazer Da vida Colocou todas as suas fichas Num único espaço Não sabe o que fazer Da vida A gente não está aqui Estimulando nenhum tipo De rompimento A gente está estimulando Que essa mulher Dos tempos atuais Ela se perceba Como mulher E ela possa Ocupar Os seus espaços Com dignidade A gente estava falando Que muitas das conquistas Das mulheres Elas aconteceram Pelos movimentos sociais Como vocês veem Essa mulher de hoje Em relação a esses movimentos A essas conquistas Ainda necessárias E eu queria ouvir Essa participação Essa opinião de vocês Já num processo De também mensagem final Para as nossas mulheres Já de despedida Porque a gente está quase Encerrando o nosso programa Quem quer começar? Eu acho que as mulheres De hoje Elas têm que realmente Se colocar Não viver a vida Do marido Ser companheira Do marido Mas ter a sua própria vida Eu acho que isso É muito importante Para a sociedade E para a mulher Como membro da família Que possa decidir Se ela quer ou não Ficar naquele relacionamento Porque quando a gente Depende financeiramente Você às vezes Não faz aquilo que você quer Então eu acho que As políticas públicas Hoje Como a Jurema Falou anteriormente Ela tem que ser Para ajudar na formação Da mulher Para que essa mulher Consiga encontrar O espaço dela No mercado de trabalho E possa sim Se empoderar Do seu direito E do seu lugar Na sociedade Efetivamente E quando a gente Fala essa questão De ela poder Fazer ou tomar Uma decisão Porque ela está Confortável Nessa decisão E não porque Ela está submissa E dependente E não tem alternativa Não tem opção E quando essa relação Se estabelece Dentro dessa ótica Todo o processo Toda a relação Ela fica muito mais melhor Mais melhor Ela fica muito melhor E a gente alcança Qualidade de vida Com certeza Qualidade de vida Né, dona Jurema? Pois é Acho que a independência Num relacionamento Que a pessoa Que a gente já falou Sem empoderamento Que a pessoa sabe Do seu valor Né É, isso que eu falei A gente tem curso Na prefeitura De empreendedorismo Aparece as mulheres lá Quietinhas No primeiro dia São três meses No final Elas já estão trocando Já estão Primeiro Já estão se relacionando Com outras pessoas E aí Como é que a gente Abre uma página Para colocar o seu serviço E começam a vender Sabe E já tem Autonomia financeira Né E com essa autonomia financeira Ela pode decidir Se ela vai ficar Num relacionamento abusivo Né Ou se ela vai sair Desse relacionamento abusivo Né Porque tem situações Que Sabe De abuso Que inclusive Passa por abuso Para os filhos É verdade Seja abuso físico Seja abuso sexual E muitas mulheres Não saíram de determinados Relacionamentos Nem denunciaram Né O agressor Por medo De não ter o que comer Então a gente Minha ideia É que a gente continue lutando Né Nós ainda não temos tudo Ainda tem muita coisa A gente precisa de muito mais creche De muito mais espaços De poder Para que essas mulheres Sejam ouvidas E tomadas decisões A nosso favor Né E na verdade Essa mulher Não olhar para si E não se amar Dificilmente Ela vai fazer uso De qualquer política pública Que esteja disponível Para ela Né Essa independência Quando Deus criou a mulher Ele criou dizendo Né Olha Não é bom que o homem Fique só Eu vou fazer para você Uma ajudadora E aí É esse o papel Homens e mulheres juntos Tornando a vida melhor Uma vida com qualidade Gente Muitíssimo obrigada Pelo papo Obrigada Obrigada A você também Que participou conosco Terminamos o programa Com a Priscila Cruz Cantando boa música Para a gente Paz Eu não sei Mais viver Sem tua presença Como a terra Precisa da chuva Preciso de ti Os teus olhos São como fogo Teu olhar Me consumiu Teu amor Não me condenou Me conquistou Eu não sei Mais viver Sem tua presença Não Como a terra Precisa da chuva Preciso de ti Preciso de ti Os teus olhos São como fogo Teu olhar Me consumiu Teu amor Não me condenou Me conquistou Eu pertenço Eu pertenço Teu sangue Me encontrou Concordas e amor Você me amou Estou preso Eu pertenço Mude Tente mudar Cabeça pra cima